Aqui nós temos uma cronologia da expansão marítima portuguesa do século XV. A gente observa que com uma monarquia centralizada, um rei preocupado com o enriquecimento, com o fortalecimento do poder real e do território português, além do interesse também de mercadores ricos, formava a burguesia portuguesa e o apoio de capitães experientes, pessoas acostumadas a fazer viagens de longa distância em alto mar, estudiosos e construtores de navios, a exemplo, os inventores das caravelas, os portugueses iniciaram o perífilo africano. O que é o perífilo africano? Foi o contorno do continente africano para chegar ao oriente. Então, depois da tomada de Seu, em 1415, que estava sob o controle dos muçulmanos, onde lá eles formaram um entreposto comercial, um ponto de abastecimento, um ponto de parada dos portugueses, eles continuaram nessa busca por um caminho para o oriente, realizando o perífilo africano, ou seja, o contorno do continente africano para chegar ao oriente. E aqui nós temos a cronologia desse passo a passo, dessas conquistas aí do contorno da África. Em 1419, os portugueses chegam às Ilhas da Madeira, localizadas no Atlântico. Já em 1443, quando já tinham sido inventadas as caravelas, os portugueses atingem a ilha de Ardyn, junto ao Rio do Ouro, e no ano seguinte, em 1444, contorna, consegue atingir o Rio Senegal, na África. Quatro anos depois, criam a primeira feitoria, ou seja, o primeiro entreposto comercial fortificado na África, que passou a ser usado para controlar a circulação naval e defender o território local de ataque inimigo. Então, essas feitorias portuguesas na África tiveram um papel importantíssimo no comércio, que foi traçado aí entre o governo de Portugal e os chefes africanos. E dentre esse comércio que era praticado nessas feitorias, cabe destacar o comércio de armas, ouro, marfim e de pessoas escravizadas, muitas delas trazidas para a América. Visto que, a partir do século XVI, iniciou-se a colonização portuguesa aqui na América, onde hoje é o Brasil. Então, a gente observa que essas feitorias foram importantíssimas para garantir a Portugal o aumento de sua riqueza, o aumento de sua fortuna. Foi quando eles iniciaram o comércio com os africanos, que envolvia principalmente o oripó, escravizadas, armas de fogo e pólvora, que eram utilizadas como moedas de troca pelos africanos. Em 1456, os portugueses chegam às ilhas do Cabo Verde, e constroem engenhos para a produção de açúcar, utilizando mão de obra africana escravizada. Então, começa o período da exploração humana, a exploração dos africanos. Em 1482, os portugueses erguem o castelo de São Jorge da Mina, no mesmo ano em que chegou a Foz do Rio Zay, na África, iniciando a exploração da região do Congo, território africano. Em 1488, foi o ano em que Bartolomeu Dias contorna o Cabo da Tormenta, situado no extremo sul da África. Para valorizar esse feito, realizado é que Bartolomeu Dias, o rei de Portugal, Dom João II, muda o nome do local para Cabo da Boa Esperança. Então, o nome Cabo da Boa Esperança foi uma homenagem do rei de Portugal, dada ao Bartolomeu Dias, que contornou esse Cabo da Tormenta, importante conquista nesse passo a passo dos portugueses em relação ao perímetro africano, o contorno do continente africano. E em 1498, finalzinho do século XV, Vasco da Gama, importante navegador português, chega a Calicut, na Índia, nas Índias Orientais, realizando o grande são dos portugueses, o lugar onde ele tanto almejava, o lugar que é fonte das mais importantes feitarias orientais. Produtos que nós vimos lá nos primeiros vídeos, como a pimenta do rei, o engendinho, o cravo, a canela, a noz-moscada, que eram vendidos com grande valor, gerando muito lucro para esses mercadores de feitiarias. Então, esse era o objetivo de Portugal, não ter intermediário, não comprar dos italianos, de que comprar diretamente das fontes, comprar diretamente aos árabes, comprar aos orientais. E aí, em 1498, Vasco da Gama realiza essa façanha. Segundo os historiadores, após a chegada de Vasco da Gama à Índia, no ano de 1498, os portugueses realizaram o seu maior sonho, que era negociar diretamente com o Oriente, chegar ao Oriente, contornando a África, realizando o perímetro africano que foi iniciado lá em 1415. Assim que Vasco regressou a Lisboa, o Vasco da Gama, ele levou consigo uma fortuna em cimenta, canela e gengib, que são compostos que formam as especiarias orientais. E, de acordo com os historiadores, a venda desses produtos, a venda dessas especiarias, possibilitou aos investidores, aqueles que trouxeram essas mercadorias do Oriente, da Índia, um lucro extraordinário. Os historiadores falam em mais de 600% de lucro. Daí é importante de ter um caminho exclusivo para as Índias, para o Oriente. Navegação com os portugueses. Então, os portugueses foram responsáveis por abrir um novo caminho para o Oriente. Os portugueses, durante quase todo o século XV, foram erguendo muitas feitorias nas áreas banhadas pelo Oceano Índico. Nós temos aqui uma imagem que retrata, né, aqui a Europa, a saída aqui dos portugueses, né, o contorno, a realização do perímetro africano o cabo da tormenta, até chegar na região do Oriente. O contorno da África, a gente observa que, ao mesmo tempo em que foi realizada essa conquista de Calicut, na Índia, anos depois, cerca de dois anos depois, Cabral chega à região que mais tarde passa a ser chamada de Brasil, localizada aqui na América do Sul. Então, Vasco da Gama fez esse caminho aqui, esse percurso, o contorno do continente africano, o perímetro africano, e logo depois, dois anos a seguir, no ano de 1500, Cabral chega à América do Sul, chega onde hoje é o Brasil. Aqui, a gente observa que os portugueses ergueram feitorias também no litoral da América do Sul. Assim, né, apoiados entre as feitorias africanas, asiáticas e americanas, são esses pontos, esses entrepostos comerciais, locais de abastecimento e parada dos portugueses, portugueses, eles passaram, então, a controlar boa parte do comércio pelo Oceano Índico e pelo Atlântico Sul. Então, essa região aqui do Atlântico Sul, em direção às Américas e essa parte do Índico, passou a ser controlada no final do século XX e do século XVI pelos portugueses. Então, Portugal tornou-se a cabeça de um imenso império, chamado, pelos estrangeadores, de Império Ultramarino Português. Por que o Ultramarino Português? Porque saíram aqui da região da Europa e conquistaram terras além mar, conforme a gente pode observar no mapa. Conquistaram terras aqui na América do Sul, onde hoje é o Brasil, e conquistaram, foram erguendo feitorias aqui na costa africana e chegaram, né, até o oriente, né, até a região de Calicut. Aqui nós temos, né, rotas, imagem e mapa que mostra rotas aviais marítimas portuguesas e espanholas do século XV e XVI.